Olá, muito boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um direto Faze Unboxing Gastação com a Lohan Merlan. Hoje vamos mostrar-vos todas as novidades do nosso catálogo de decoração outono-inverno e eu já estou ansiosa para abrir uma data de caixas que nós temos aqui. Se achas que este live pode ser curto para acompanhar-vos todas as novidades e produtos que te vamos mostrar ou se te perdês a meio, não te preocupes. Eu vou-te já dar uma novidade. Hoje é o lançamento do nosso catálogo de decoração e tu vais poder ter acesso a todos os produtos no nosso site em lohanmerlan.pt Aproveita para estares a parte todas as texturas, todos os padrões, cores e muito mais. Estás a ver aquele cantinho da tua casa que estás para mudar há imenso tempo? Hoje é o dia certo, porque hoje tenho aqui comigo a rainha das rainhas das transformações de qualquer casa. Ana Antunes, bem-vinda em Portugal, pelo menos, de qualquer casa. De norte a sul. Não me chamas rainha, porque tu és a princesa da Lohanmerlan. Se eu sou a rainha, sabes que o querido está no ar há 20 anos. É verdade. Por isso é que me chamaste rainha, mas és a princesa. E casamento de 20 anos com a Lohanmerlan. É verdade, é graças à Lohanmerlan que estamos no ar há 20 anos e eu estou muito curiosa e estou muito contente por estar aqui. Muito curiosa para saber o que está aqui dentro das caixas. 20 anos, eu tenho poucos mais, portanto. Mas bem, não sei se as pessoas que estão do outro lado acompanharam o unboxing também que fizemos da nossa coleção de decoração Primavera-Verão, que foi com a nossa querida Helena Coelho. Hoje estamos aqui então para mostrar todas as novidades da decoração do nosso catálogo de decoração da Lohanmerlan. Estás preparada, Ana? Estou preparadíssima. Mas conseguimos fazer isto tudo sozinhas? Eu acho que precisamos de ajuda, não é? Ah, mas espera. Temos um cri de Lohanmerlan. Antes que eu me esqueça, eu sei que tu tens uma surpresa, que só vais revelar no final, que eu não sei qual é, mas também tem uma surpresa. É verdade, tenho uma surpresa para toda a gente lá em casa, que vou dizer no fim só. Sim, no fim. No fim do live, vamos revelar qual é a surpresa. Eu não sei, também estou super curiosa. Mas bem, vamos começar a abrir isto que eu estou ansiosa para ver o que é que estamos aqui dentro. André, precisamos da tua ajuda. Olá, olá Marta, olá Ana, tudo bem? É a rainha, a princesa e o querido. É o querido Lohanmerlan. André, começamos. Nós precisamos sempre de um querido. Ora bem, estou aqui para ajudar, para apoiar aqui neste unboxing. Ok? Por isso tudo o que precisarem para montar ou abrir, eu estou aqui. Tudo o que nós precisamos. Tudo bem. Vamos abrir esta, André. Tudo isso. Vamos começar aqui por esta. O que é que será? Vamos ver. A primeira. Isto é muito curiosa. Ah, claro. Tinha que ser uma das coisas, um dos artigos que nós mais gostamos de vir buscar a Lohanmerlan, que é papel de parede. E temos a nova coleção com os novos padrões. E nós temos uma vasta gama e neste caso estamos a falar dos textos, dos texturados. Portanto, temos várias cores, temos vários padrões. Dos padrões. Dos padrões mais outonais, neste caso com os tons mais quentes. Neste momento está muito em voga usar o padrão texturado com o padrão. E neste caso, por exemplo, temos aqui uma perfeita conjugação, repara, que é exatamente a que está atrás de nós. E que vão ser novidade nesta estação. Como se pode ver, já foram aplicados e foram os que foram escolhidos para fazermos este ambiente. Ana, não espera. E eu tenho aqui uma questão. Eu vou-te dizer. Nós temos os workshops na Lerroa. Aproveito para dizerem em casa, se quiserem escrever, by the way, Lerroa Merlamp, pesquisar workshops e façam inscrição, é gratuito. Quando temos workshops de papel de parede, os clientes ainda nem sabem aplicar, ainda não escolheram, mas já estão a pensar como é que vão tirar o papel. É uma cena. Tem medo de se cansar, não é? Tem medo de se cansar. Ai, vou-me cansar do papel de parede. De estragar a parede. De estragar a parede. Hoje em dia, isso é um mito. Porque antigamente, nas casas das avós, é que se punha o papel com aquela cola horrível, amarela, que era horrível tirar. Hoje em dia, as colas são feitas à base de água. Portanto, tirar a cola do papel e tirar o papel da parede é quase mais fácil do que colocar. Que é, basta, é tão simples quanto isto, basta molhar o papel todo com uma esponja, água quente e a seguir, tirar o papel, ao fim de 10 minutos, tirar o papel quase inteiro. A tira vem quase inteira. Nada de produto extra, nada de gastar dinheiro em produtos. Não é preciso estar com uma espátula durante horas, atirar bocadinho a bocadinho, a parede não fica estragada, porque lá está a cola, é à base de água. Portanto, isso já é um mito. E a seguir, sei que me vais dizer que as pessoas podem se cansar e têm a mente de se cansar. E o cansar e aplicar, tipo, passo a passo. Qual é que é o passo que eu devo seguir primeiro para aplicar o papel de parede? Bom, fundamental medir a parede. É uma coisa simples. É uma coisa simples, muito simples. No site de Laurent Merlin, podem saber exatamente qual a medida do papel, como medir a parede e como fazer o cálculo dos rolos. Do número de rolos. Portanto, é super simples. Mas, acima de tudo, a dica que eu tenho lá para casa para as pessoas que dizem, vou-me cansar do papel. E tenho medo de colocar um papel que tenha padrão. Ora, é tão simples quanto isto. Basta pensarmos que, se calhar, o papel tem que estar nas zonas que não são as zonas que estão mais em destaque quando estamos em repouso. Por exemplo, num quarto, faz sentido pôr o papel na parede de atrás da cama. Porque é a parede que nós, quando estamos descansadamente a ler um livro, não estamos a olhar permanentemente para o papel. Ok, conseguimos estar em paz. Ou seja, se for um papel, assim como muita vida... O papel que está dentro, nós entramos no quarto, saímos do quarto. O tempo está lá, mas não está permanentemente à nossa frente. A mesma coisa numa sala. Devemos pôr o papel, se calhar, na parede atrás do sofá e não a parede que está em frente. Faz sentido. É uma dica para as pessoas descansarem menos do papel. Claro que têm que escolher um papel que gostem muito. Exato. Primeiro de tudo, escolherem um tom e um papel que gostem. E um papel que gostem. Um tom com quem se sinta ou com que se sintam confortáveis. Portanto, isso é uma das dicas essenciais. Outra coisa muito importante que as pessoas têm sempre a dúvida é em qual das paredes é que vou para o papel. E, de facto, é uma dúvida que as pessoas têm muito em casa. Não sei qual a parede. Deve ser na parede que tem menos recortes. Se tivermos uma parede que tem uma janela, uma porta, outra janela, não é a parede ideal para colocar o papel. É uma parede que talvez seja uma parede sem recortes, sem introduções, sem portas, sem janelas. A não ser que queiramos colocar um texturado na sala toda e aí forramos a divisão toda, não é? E o texturado tem essa função. Portanto, os mitos do papel aqui, esclarecidos. Vamos a continuar. Portanto, apliquem papel, escolham. Estes, por acaso, são muito giros. E os que tu escolheste aqui para esta sala combinaram muito bem. Aliás, depois do André aplicar este papel de parede, nós ficámos tipo, uou, realmente faz muita diferença. E aqui fizemos uma mistura harmoniosa entre um texturado e um com padrão. Sim. Mas que eu acho que resulta perfeitamente porque, como tu podes ver, ele está a demarcar o sítio do sofá, está a destacar o enquadramento do sofá, decorativamente fica, resulta bem e não cansa, digamos assim. É uma conjugação harmoniosa. Podia ser só até meio da parede. Podia ser... Não, e outra coisa muito importante que falávamos há bocado aqui em off. Apesar de ser um padrão muito forte, acaba por dar uma amplitude ao espaço. E normalmente nós pensamos ao contrário, o que é? Ok, é um espaço pequeno, vou escolher um papel liso. Porque também é uma dica que, quando tens um espaço muito pequeno, se tiveres algo na parede que te chama a atenção, abstrais-te do tamanho do espaço. É verdade. E isto faz todo o sentido, não é? Muito bem, portanto, muito boa escolha. Parabéns. É claro que a Ana teve que escolher antes o papel, porque o André, coitadinho, não ia ter tempo para fazer isto tudo. Esteve a poupá-lo durante a noite. Não tem à noite. Portanto, parabéns, André, também pelo teu trabalho. Muito obrigado. Vamos então passar a próxima. Vamos a ir. Estou curiosa para saber qual é o passo seguinte. Vamos passar a caixa, Marta? Pode ser, senhora. Agora, aqui está. Temos uma pergunta já, meu Deus. Maria Casinhas. Ana, pergunta para ti. E qual a solução para colocar papel de parede em paredes que não são lidas? Isto é uma ótima pergunta. Quando se pode forrar a parede com gesso cartonado, se calhar é preferível. Mas hoje em dia já existem papéis que fazem uma tela, fazem uma base, ou papel que se pode colocar por cima. Ou seja, é quase um papel também, mas é um papel que em contacto com a parede e com a cola fica mais grosso e uniformiza mais a parede, digamos assim. E escusamos de colocar os desse cartonado e se calhar tirar ali espaço que nos faz falso. Podemos colocá-lo num painel de contraplacado marítimo, por exemplo, e enquadrar só numa zona e forrar a placa de contraplacado marítimo, certo? Também está disponível na Leró Merlã. Continuem a fazer perguntas. Aliás, aproveitem hoje este bocadinho para fazer as perguntas à nossa querida Ana, que ela está aqui para nos ajudar a tirar estas dúvidas todas e mitos. E esta caixa? Cortinados! Cortinados! Um outro tema. André, tens aí rolos e cortinados aí. Tem aqui alguns cortinados. Eu confesso, eu acho que isto é outro drama. Isto, para mim, pelo menos é outro drama. Olha, para já temos inúmeras medidas e modelos na Leró Merlã, que é uma vantagem muito grande. Eu ainda me lembro do tempo em que só tínhamos cortinados com ilhoses, que eu particularmente não adoro. Vou-te explicar porquê. Para já acho que o metal é dispensável, é metal a mais. Depois acho que os ilhoses fazem o cortinado parecer um bocadinho mais barato, digamos assim. Mas isto é uma opinião minha. Claro que para as pessoas em casa percebo que é mais fácil. Porque é só enfiar no varão, não é? É verdade. Mas, neste momento, há opções em alternativa, que também são de enfiar no varão e que são com a costura por trás. Ok, portanto, não fica visível. Não fica visível. Temos vários tamanhos, várias alturas, várias larguras. Dica muito importante, tamanho da janela. Ai, sim. Imagina, escolher cortinados, escolho um cortinado, mas como é que eu tiro a medida à janela? Como é que eu tiro a medida do varão? O que é que tu aconselhas? Também não é um piste sete cabeças, porque pensa assim, se tens uma janela com dois metros, tens que ter dois cortinados com dois metros. Deves ter o dobro. Ok. O dobro do tamanho da janela em cortinado. Tiramos sempre a medida certa e depois levamos o cortinado à medida da janela, não é? Ou então um bocadinho mais e depois temos que... Depois o cortinado fica com ar de pano na janela, em vez de ser um cortinado com o ondulado. Então, aqui na nossa nova coleção... Temos um textos mais texturados, temos mais lisos, algodões, estes mais alinhados, que esta coleção tem imensos cortinados com tecidos mais alinhados, que é muito tendência nesta estação. As cores, que são estes, as tons terra, os neutros, os terracotas, está muito na moda de estar. Não se conseguem perceber lá em casa. Estes têm as palmeiras, que eu adoro, por acaso já usei. Eu já sei que começa a escolher um que não tem ilhosos, não é? Portanto, podemos tirar as ilhosos daqui. Podemos abrir este, para mostrar o padrão. E há aqui também. Não acredito, rolos. Pronto. Temos que ter um para aplicar. André, todo um outro tema. André, aguenta. Aguenta aí o rolinho. Aqui temos um padrão. Queres abrir este, Ana? Vale a pena? Ou este tem padrão? Este é diferente, por isso acho giro abrirmos e mostrarmos lá para casa. Tem uma coisa que eu acho muito gira, que é, tem um padrão que parece um painel de papel de parede também. Jesus e André. Vamos dizer isso. Espetacular. E que é branco o fundo e o padrão só está em baixo, portanto tens toda uma zona em cima, mais lisa, que é giro. É como se o padrão crescesse pela janela. Estes ficam muito giros como pendentes. Eu gosto muito de usar os pendentes na lateral, não é? E depois termos um liso transparente no meio. Muito importante também. Portanto, isto aqui com padrão aconselhas sempre a conjugar com o mais liso, talvez. Ou com cor, com o mais liso. Pormos a cor nas laterais e o mais liso com uma cor neutra à frente da janela. Porquê? Porque aquilo que está à frente da janela vai refletir a luz da janela. Sim. Nós não queremos uma sala toda ela encarnada, ou toda ela azul escura, não é? Ou a pôr a sala toda que tem paredes brancas a refletir o verde do cortinado. Portanto, idealmente termos a cor nas laterais e o mais neutro a meio, ou branco, ou bege, ou cru, enfim. Muito bem. Vamos ver ali os rolos, que é para ver se escolhemos um para colocarmos aqui na nossa salinha. Os rolos não sei se conseguimos colocar, porque acho que estes são mais para as janelas, não é? Já abri aqui alguns. Nós, atenção, eu não disse no início, mas como é lógico, nós estamos a abrir estas caixinhas para a Ana escolher cada artigo, para depois aqui a nossa salinha, coitadinha, está aqui toda nua. Portanto, nós já tínhamos a base, fizemos uma base. Sim. E agora vamos acrescentar todos os artigos da nova coleção. E o André vai nos ajudar aqui a montar tudo. O papel de parede já começou ontem. É um querido serviço. Os stores, outro tema que as pessoas normalmente têm dúvidas. Transparente, menos transparente. Eu sou particularmente fã desta linha que é os microporforados. É um PVC microporforado. Deixa passar a luz, mas filtra a luz e não se vê para dentro. Dá alguma privacidade. São super resistentes. Só para que liga. Tenho estes stores em casa, talvez há uns 10 anos. São super resistentes. Tenho numa cor neutra. Estes também são laváveis. Não sujam facilmente. E são super resistentes. Eu gosto muito, sou muito fã destes. E aqui o rolo. Tu normalmente colocas sempre também à largura da janela ou metes sempre um bocadinho mais? O rolo podemos colocar ou por dentro da janela ou ligeiramente fora da janela. Ok. Quando, dependente da forma como é aplicado. Se é aplicado na parede, que estes permitem aplicar-se ou na parede ou no teto. Ok. Portanto, se tivermos um vão de janela que tem um apoio de teto, faz todo o sentido colocarmos por dentro da janela. Muito bem. Aí é muito importante perceber. Ana, abrimos as cortinas. Abrimos aqui os nossos rolos. Temos cores mais escuras. Temos aqui um beige. Temos um cinza. Isto é um preto meio azul escuro. Não sei. É um azulado. O que é que tu queres colocar no nosso cenário? Eu acho que aqui vamos colocar o cortinado. Cortinado. Portanto, André, leva aos vídeos todos. Como não temos uma janela, vamos abdicar deles. Obrigada, querido. Porque isto é um cenário, não é? Eu acho que vamos colocar precisamente o mais neutro. Ok. Porque temos ali um papel que nos está a definir os tons e eu quis fazer um ambiente mais neutro. Portanto, vamos colocar este. Muito bem. André, consegues nos ajudar a colocar este cortinado para vermos depois também como é que vai ficar? Acho que foi uma boa escolha. Se fosse, eu também teria escolhido. Não sou decoradora de interiores, mas eu escolheria este também. Mas já percebes imenso. Ana, vamos passar à próxima. Falta-nos ainda muitas caixas, Marcos. Só ajudar aqui na caixa. Ah, e mais uma pergunta. Então, Tereza Andrade Teixeira. E nas paredes texturadas, os papéis aderem facilmente? Voltamos aqui aos papéis. É a história que eu dizia há bocadinho. Não. Quando temos paredes texturadas, o papel não fica bem colocado. Temos que ter uma tela por trás, que existe um papel que faz essa, é quase como uma pré-tela do papel. Dizias há pouco que isso também temos disponível nas nossas lojas, junto aos papéis de parede. Tu falaste agora e realmente eu recordo-me, nós temos esse rolo. É um rolo todo branco. É, é. E aplicamos como se fosse o papel de parede. Como se fosse o papel e depois o papel aplicado por cima. Tens ali outra boa pergunta. O meu quarto é pequeno, é boa ideia usar papel de parede na horizontal. João Dias Lino. Claro que sim, porque precisamente as linhas horizontais vão nos definir uma maior amplitude, vão nos dar a noção de que o quarto é mais largo. Portanto, é assim uma boa ideia. E se faz nos quartos de bebê? Faz. Não é? Sim. Realmente são pequeninos também, não é? Agora, mais outra pergunta, meu Deus. Tenho a casa, ai, espera. Deve ser com mofo, não é? Quase sempre a limpar, ainda assim. Tenho a casa com mofo, quase sempre a limpar, ainda assim o papel de parede é uma boa opção. Ou seja, deve ter bastante umidade nas paredes lá de casa. Se temos muita umidade, não é muito boa ideia colocarmos papel de parede. Não é aconselhável. Normalmente, temos que preparar a primeira parede. As paredes com umidade têm remédio, têm que levar primários para a umidade, têm que ser lavadas, levar o primário e têm que ser tratadas para a umidade. E, acima de tudo, as casas têm que ser arejadas. As pessoas no inverno não abrem as janelas porque está frio. É quase ao contrário. Deviam abrir, arejar as casas, nem que seja durante meia hora, fechar as janelas e a casa fica mais quente porque entrou o ar dentro de casa. Exato. E o ar dentro de casa é aquilo que, precisamente, faz falta para combater o excesso de umidade. Poderão aplicar o papel de parede em casas úmidas, mas vamos resolver primeiro o problema da umidade e depois sim. Mas há, agora lembrei-me, há papel de parede que nós podemos colocar na casa de banho, ou não? Há papéis de parede que podemos colocar na casa de banho, mas depende do papel. Estamos a falar de vinílicos, estamos a falar de papéis que têm outra resistência ao espaço, não é? Idealmente, numa casa de banho que seja arejada. Não recomendo usar papel de parede numa casa de banho interior porque tem mais condensação e mais umidade. Portanto, não acho muito boa ideia. Portanto, vermos primeiro o espaço e depois pensarmos num papel. Sim. Muito bem. Um papel vinílico. Vamos passar aos próximos espelhos, parece-me. Vamos passar aos espelhos. Espelhos ou quadros, telas. Neste caso, temos aqui espelhos, parece-me, pelo peso. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Os espelhos são outro mundo na Lua Merlain. São um dos artigos que nós... Não, eu acho que espelho é... Eu, por mim, ponho espelho em todo o sítio da casa, menos na cozinha, vá. Não preciso espelhos. Mas aquele espelho para tirar a selfie do dia, aquele espelho com a luz para a pessoa se maquilhar, eu acho que espelhos nunca é demais. Nem eu. Eu acho que, neste caso, estamos a falar de os espelhos poderem ser usados decorativamente ou estrategicamente. Neste caso, acho que usamos os espelhos mais altos... Eu gosto muito de usar os espelhos de uma forma estratégica e, por exemplo, quando tens uma divisão com pouca luz, se colocares um espelho na parede oposta à janela, estás a refletir a luz da janela. Ok. Portanto, gosto particularmente de colocar por cima do sofá, quando o sofá está de frente para a janela e a divisão é pequena e tem pouca luz. Gosto particularmente de usar o espelho como, às vezes, elemento que chama a atenção. O espelho pode ser também a peça decorativa, não é? Claro. E, neste caso, escolhi este redondo com a moldura preta fininha. Já escolheste? Já escolhi. Já escolhi. Vou colocar este. Olha, também temos aquele ali atrás. Que aquele é o tal da selfie. Claro. Mais para os quartos. O Roá tem uma gama infinita. Sim, sim. Espelhos grandes. Espelhos em madeira, em metal, madeira clara, escura, preto. Tu, quando pensas assim num espelho para a tua casa ou para as casas que tu ajudas a decorar, pensas num espelho com a moldura ou um espelho assim mais simples? Pensas num espelho com um elemento decorativo? Depende se ele, às vezes, tem que ser o statement da decoração. Se tem que ser, se tem que ajudar a que o espaço tenha a definição do estilo. Imagina, estamos a fazer um espaço que é rústico ou que é, se calhar vou escolher, a moldura em madeira mais rústico para que o espelho também traga o tema para o espaço. Muito bem. Espelho que tu escolhes, então? Já tinha escrito, ainda não tinha visto que eu. Neste caso, temos uma sala contemporânea com formas mais redondas, mais orgânicas. Daí o redondo. E este que não tem grande leitura. Tu és uma ganda máquina. Este homem já me estou cortinando. Já está pronto para o espelho. O André está. É este o espelho? É. É este. Por cima do aparador, centrado. Ora bem. Já sabes. Dá-lhe uma pequena máquina. O André é uma máquina. Ana, conseguimos pôr este aí de lado? Este é um mais decorativo, tem uma forma diferente. E a moldura também é bem-vindo. Mas também este é mais aquele espelho de aula de entrada, por exemplo. Mas é uma ótima opção. Muito bem. E mais? Vamos ficar para o próximo. Ora, vamos ver este. Temos as molduras. Olha, vamos pôr aqui em cima. Temos as molduras que são... Para não estarmos marrecas. Eu já estou. As molduras, claro. As molduras que são... Molduras! Vou a merlã. Olha, isto também é um tema. Epá, eu acho que para mim tudo é um tema, na verdade. Porque, olha, eu tenho uma parede enorme na minha sala. E eu adorava ter molduras. E adorava, tipo, aquelas paredes cheias de molduras, sabes? Mas, tipo... E depois querias pôr lá as fotografias da família toda. Não! O problema é esse. Eu não quero ter fotografia da minha família toda. Então, o que é que eu posso colocar nestas molduras? Há inúmeras coisas que podemos fazer. Eu, particularmente, gosto de colocar as fotografias da família numa zona mais reservada da casa. Ok. Ou no corredor dos quartos, ou nos quartos, ou... É algo que nem sempre queremos... Um espaço mais íntimo. Nem sempre queremos mostrar à família toda... Ai, temos uma gigante. Não se esqueçam desta. Não adoro. Sim, esta grande. Nem sempre queremos mostrar à família toda, a não ser que seja uma produção em preto e branco, gira, feita com a família toda. Agora, as fotografias das últimas férias, se calhar, podem estar numa zona mais reservada da casa e termos na sala algo mais decorativo. Padrões? Algo que tenha a ver com o tema da sala, gravuras, até páginas de livros com mensagens pode ser... Olha, isso também é uma dica gira. Eu acho que é algo que as pessoas, às vezes, criativamente podem encontrar soluções, às vezes até porem os filhos a fazer desenhos com as mãos, uma coisa mais colorida, mais divertida. Portanto, dependendo muito do sítio, dependendo muito do estilo que nós estamos a adaptar àquele espaço da nossa casa... Certo. Muito bem. Portanto, temos, neste caso, as molduras em madeira, temos madeira escura. Temos este preto também. Nelroa, mais uma vez, existe toda uma gama que tens com passe-partout, sem passe-partout, tens de larga escala, estas de tamanho grande, eu gosto particularmente, têm a vantagem de algumas poderes fixar à parede, tanto na horizontal, sim, como na vertical, e neste caso vamos colocar, ainda não sei, porque eu acho que vamos colocar o espelho, portanto, as molduras aqui... Vou deixar só para cima do aparador as mais pequenas. Muito bem. Então, e queres juntar o preto, porque eu também já reparei que aqui no nosso cenário tu misturaste aqui um bocadinho os pretos com os dourados, mas já lá, vamos, depois explicas-me tudo. Molduras. É outro mito. É outro mito. É outra coisa para desmistificar. Isto é só desvendos. Podemos dar coisas. Vamos só colocar as mais pequenas em cima do aparador, Andréa. Queres preto e as madeiras? Pode ser. Boa. Até podemos fazer essa mistura. Ah, também tens esta mais pequena. Podemos fazer uma conjugação de três, três tamanhos. Ok. Andréa, o decorador do aparador. Temos mais caixas. Temos mais caixas. Olha, Andréa, consegues pôr este ar em de lado? Temos ali uma pergunta. Meu Deus. Espelhos em quartos pequenos. Duque Daniela. Espelhos em quartos pequenos, sim ou não? Claro que sim. Porque o que é que o espelho faz essencialmente? Amplia o espaço. Ok. Além de dar luz, se estiver em frente a uma janela, também conseguimos que o espaço pareça muito maior. Vou contar-te uma história. Uma vez pediram-me para fazer um andar modelo e um dos quartos tinha nove metros quadrados. A solução ideal e perfeita foi espelhar a parede da cabeceira da cama e o quarto parecia que tinha o dobro do tamanho. Portanto, claro que sim. Portanto, isso é um truque mesmo para utilizar, se calhar, em qualquer espaço da nossa casa. Qualquer espaço pequeno. Boa. Próxima caixa. O que é que temos aqui? Tapetes. Tapetes. Adoro tapetes. Tapetes que são uma... Espera. Esta produção é muito exigente. Nem me deixam avançar com nada. Ora, Paula Matias, 3976. E molduras para a casa de banho. Outro tema. Claro que sim. Eu tenho quadros na casa de banho. Ok. Desde que sejam casas de banho que possam ser, que lá está, arejadas e não tenham demasiada condensação. Mas... Ter atenção se forem as madeiras, não é? Claro que sim. Assim, em limite, ao fim de uns anos, troca-se a moldura. Se calhar não colocamos as fotografias, colocamos mais algum padrão. Sim. Não colocava fotografias. Acho que podemos colocar uma estampa, um padrão, algo desenhado, uma gravura, algo que comprámos... Algo que se identifique também com a decoração da nossa casa de banho. Com a decoração da casa. Portanto, molduras, sim. Claro que sim. Muito bem. Não temos mais perguntas, não. Para já, não. Os tapetes são... Eu adoro esta coleção que parecem pelo de urso de peluche. Sim, faz um padrão. D'Ale Roas. Temos os que são de quarto. Estes que têm uma forma engraçada. E toda a gente me pergunta... Estes são um giro. Estes tapetes são gires. No inverno, colocar em cadeirões, por exemplo. Ok. Ou em cima de um puff. Imagina que tens um alpendre... Tipo aqui, poderíamos colocar um. Podíamos, perfeitamente. Olha. Podíamos, perfeitamente, colocar... E fica uma decoração muito gira. O tapete em cima do cadeirão. Conseguem apanhar? O cadeirão. Conseguem apanhar o tapete? Conseguem. Conseguem, de certeza. Conseguem tudo. Ah! O André já está a sentar-se. Não é para sentar. Olha, a piedade do tapete. De repente, já toda a gente pisou. Sim, isto foi uma ansiedade para começar este live. Ninguém podia pisar aquele tapete. Mas bem. André, estás fixe? Estou ótimo. Boa. Pronto. Aquilo é uma coisa para inverno, claro. André. Ele não deve estar com frio hoje. No verão, é muito calor. Este é muito idêntico, mas mantém aqui as formas mais tradicionais de um tapete. Sim. Ainda se usam tapetes ao lado das camas? Tipo aquele conjunto de tapetes iguais? Hoje em dia, já gostamos muito mais de fazer o tapete grande, que abraça a medida das mesinhas de cabeceira e que fica na extensão toda do quarto. Até por uma questão, às vezes as pessoas dizem, mas não fica tapete debaixo da cama que não é aproveitado? Claro que sim, mas ao mesmo tempo temos que pensar que se tivermos um quarto frio, o facto do tapete estar debaixo da cama está a tornar o ambiente mais acolhedor, mais quente, mais protegido. Sim, no inverno tirar o pezinho da cama e pôr o pezinho em cima do tapete é diferente de pôr em cima do tapete. Claro, mas mesmo ter tapete debaixo da cama também está a aquecer mais o ambiente e o espaço. Claro, sim. Portanto. Muito bem. Aqui nós temos, portanto, esse formato mais retangular. Temos esses redondos. Este é redondo. Eu confesso que não sei muito bem a função destes tapetes redondos, mas eu acho que pode ser um bocadinho óleo de entrada. Olha, eu tinha pensado casa de banho. Ou casa de banho, ou casa de banho. Mas também poderia ser. Mas esta coisa do tapete redondo pequenino, estão sempre bem. O espaço mais pequeno, não é? Sim. À partida que serão mais pequenos, tipo um óleo de entrada. Mas acho curioso termos uma coleção que, para além de ter os tons terra desta estação, é muito vasta em termos de texturas. Sim. Que é muito giro. Portanto, temos toda uma coleção vastíssima. E tu aqui, para o nosso cenário, escolheste? O tapete claro. O tapete claro. Neste caso, o tapete... Tu usaste aqui muito com os bens. Com os tons claros, sim. Estás-se a usar muito uns tons de base neutros e depois adicionarmos contraste e cor. Mas estão a usar-se, essencialmente, os tons terra, os tons mais neutros nesta estação. Portanto, eu escolhi um neutro. Meu Deus. Desculpa, Ana, interrompi-te. Manela Fazenda. Bem-vinda. Tenho um quarto com mobília em preto. Quer trocar o roupeiro? Fica bem se colocar um roupeiro em branco? Obrigada. Claro que sim. Porque, neste momento, deixámos de ter o conjunto da mobília. Os pandãs, não é? Os pandãs e o conjunto completo da mobília. Temos na casa dos pais e tínhamos de buscar ao norte. Sim. Claro que sim. Tem muito a ver com a linha do conjunto. Conjugar, se calhar, uma mobília mais clássica em preto ou mais contemporânea. Então, o roupeiro também deveria ser algo neutro e contemporâneo. Mas podemos perfeitamente fazer essa mistura. Claro que sim. Já não é um jeito usarmos artigos diferentes. Outra pergunta, meu Deus. Gabriela do Valsabino. Qual deve ser o tamanho do tapete de uma sala? Esta também é interessante. Muito importante. Às vezes é aquilo que pode estragar o styling de uma sala. Ou fazer a diferença. Ou fazer a diferença. O tapete nunca deve ser mais pequeno que o sofá. Jamais. Ok. Deve ser sempre maior. E se tivermos mesas de apoio de sofá... Já cometi um erro lá em casa. Estás a identificar. Tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir comprar um tapete maior. Faz algo à Merlans. É de se mudar a Ana para ir a minha casa. Faz algo à Merlans. É que são tapetes e vais encontrar o tamanho de certa certeza. Porque neste momento a coleção é vastíssima. E podemos mandar fazer à medida. O 2x3 é garantidamente o que eu mais uso. Porque normalmente os sofás têm 2 metros e tal. E o tapete com 3 metros é claramente uma opção. Portanto, o tapete deve ser sempre maior que o sofá. E idealmente quando temos mesas de apoio, também ser abraçar as mesas de apoio. E os cadeirões devem ter pelo menos as duas pernas da frente em cima do tapete. Foi a sua qualidade que tu também tiveste aqui neste cenário. Embora aqui temos um cenário pequenino, uma sala pequenina, tivemos que fazer um tapete adaptado. Mas, claro que lá em casa, quanto maior for o tapete, mais noção da política que temos do espaço. Claro que sim. Muito bem. Ai, outra pergunta. Meu Deus. Soraya FLC. Ana, help a girl. Conselhos para escolher tapetes de sala, por favor. Em termos de tamanho, já explicámos. Em termos de cor, padrão, etc. Eu sou apologista de... Se tivermos uma sala mais lisa, podemos ter um tapete com mais dinâmica ou mais padrão. Se tivermos mais padrão no resto da sala, se calhar temos que optar por um tapete mais liso. Mas também depende do estilo. Depende se estamos a fazer uma sala contemporânea, rústica, clássica, o que é que nós gostamos. Depende do que já temos no sentido, mas que temos a outra peça. Exato. Mas, essencialmente, termos uma... O tapete pode ser o elemento que une os tons todos da sala, por exemplo. Ok. Pode ser... A sala pode ser em tons neutros, beige, e o tapete ser neutro e ser beige. Ou então, de repente, pode ser o elemento que vai buscar as cores que também estão nas almofadas, ou que também estão nos cortinados. Eu sou apologista de irmos para uma coisa mais neutra. Cinzentos... No tapete. No tapete. Cinzentos, beige, cruz, preto, castanhos, azuis mais escuros. Acho que são... Portanto, manter a tranquilidade no solo e a diversão mais... Depende. Depende do estilo, depende daquilo que está no resto do espaço, não é? Mas eu acho que... É conjugar. É vermos o que é que temos e podemos fazer tudo, na verdade. Mais cura, iremos para o mais neutro, sim. Muito bem. Vamos à próxima caixa? O meu André já desapareceu. Aí está ele. Está a trazer caixas. E vai ele. Vou buscar mais caixas. Então, há almofadas. Não podem faltar almofadas. Almofadas, eu digo na brincadeira, que são os ursinhos de luxo dos depuradores, porque nós gostamos de encher os sofás de almofadas. Almofadas. Não, e assim, há vários tamanhos, há várias formas. Eu nem sei bem como é que se escolhem almofadas para uma cama ou para um sofá. Eu amo almofadas, não é? Mandar-me para cima de um sofá, que aquelas almofadas gigantes ou para cima de uma cama é a melhor sensação do mundo. Temos mais almofadas aqui. Olha, algo muito importante e que eu posso dizer, que as pessoas também costumam fazer essa pergunta... Obrigada, André. E mais uma. Como conjugar as almofadas em termos de... Padrão. Ah, ok. Tamanho. Tamanho e padrão. Em termos de tamanho, eu não gosto de inventar muito. Gosto de ir para as almofadas 45, 45, 50, 50. Sou apologista das quadradas, eventualmente a retangular ao meio. Mas acho que três quadradas... É o ideal. De cada lado do sofá é o ideal. A conjugação é muito simples. Temos, normalmente, aquela que é a mais segura e eu vou tentar fazer aqui uma conjugação. É que nós temos aqui várias, portanto, mantém-se as coisas coladas. Olha, temos aqui uma das minhas favoritas. Não fosse terriscas, não é? Os padrões, mais uma vez, presentem peças pequenas. Claro. Mas temos aqui, e acho que as pessoas lá em casa vão perceber, temos, por exemplo, a almofada lisa, que une as outras todas, a que é dos mesmos tons, mas que tem uma textura visual, não é? Que tem assunto. E aquela que está movimentou o tema, ou o padrão. Fica a gente. Esta é uma conjugação segura. Nunca fica mal se fizeres este... Mas sabe o papel de parede? Eu acho que as pessoas ainda têm medo de inventar aqui nesta parte dos padrões e de conjugar vários tipos de cores. Aqui, por exemplo, ainda podíamos acrescentar a cor. Porque se quiseres ter, tens três neutras, estás a trabalhar nos mesmos tons e depois conjugas com uma de outra cor. Isto é uma solução segura para quem lá em casa não percebe tanto da mistura de padrões. Claro que se eu tivesse aqui imensos padrões, os decoradores depois têm ferramentas na cabeça deles que vão buscar o tom aqui ou ali, não é? Para quem não tem esse know-how, esta é uma solução segura. É uma conjugação que é fácil de fazer para as pessoas. Pensar sempre na lisa, que une, que faz a conjugação de todas, a texturada, a que faz um movimento ao tema e a que acrescente a cor, se quisermos a cor, porque podemos não acrescentar. Exato, poderia ficar só assim. Claro. E a tua sugestão é sempre colocar o mesmo nos dois lados do sofá. Eu gosto dessa solução, que é teres o sofá, mas eu acho que isso tem a ver um bocadinho com o equilíbrio do sofá. Também podes pôr só a meio, mas de repente se tiveres dois sofás, um ao lado do outro até podes ter num canto e o outro sofá só ter no outro canto. Isso depois já estávamos a entrar no tipo de sofá que temos, não é? Um sofá em L, se calhar faz sentido fazer uma coisa diferente. Bem, mas nós temos que olhar para o nosso querido sofá que nós temos aqui. Aqui temos um sofá pequenino, muito querido. Este sofá é lindíssimo. Este sofá foi uma peça desenhada de propósito para aqui, mandada a fazer à medida por outros fornecedores na Lois Merlin. Porque eu nunca tinha visto este sofá nas nossas lojas. Então este sofá foi desenhado exclusivamente por ti. Para aqui, sim. E é algo que toda a gente lá em casa pode fazer, ir à Lois Merlin, escolher um sofá, porque temos fornecedores sofás e cabeceiras de cama também. Exatamente, portanto lá em casa, quem quiser ter um sofá igual a este, ou fazer o seu próprio sofá à medida, escolhe o de sítio, escolhe tudo. Vai à nossa loja, a secção de decoração, pedir ajudar um colaborador, que foi exatamente aquilo que a Ana fez, e desenha o vosso sofá. Pedi à medida, que é fundamental. Este sofá está muito emitido. Este sofá pode ser feito por módulos, portanto podemos fazer o dobro do tamanho, o triplo do tamanho. Ah, André, não fujas! Já estou a roubar as almofadas. Nem mostrei, nem mostrei esta. Eu acho que estas... Eu acho que já temos aqui as desferidas. Olha, acho que também é importante dizer... Sim, é que a Ana viu estas e tá, tá, tá. Esta é a minha preferida. É importante dizer, esta, por exemplo, tem um vivo, porque lhe dá uma graça. Esta é a minha preferida. É muito gira. Não vai ser perdida, mas eu falo mal. Reparas nos tons. Também mantém-se aqui os tons do tom... Os tons da estação. Este verde... Porque a nossa coleção está gira. Este verde é muito... Este vai buscar o cortinado. Este é a tua cara. É. Este é a temática. É a temática. Temos os verdes, os terracotas, os beige, o salmão. Estes tons mais terra. E as texturas, estás a ver que temos aqui os tecidos mais alinhados. Sim, parece mais linho. Que é algo que está muito tendência nesta estação, termos os tecidos mais orgânicos, mais alinhados, mais algodão, mais naturais. Esta é mais avuludada, esta é mais algodão. Portanto, temos aqui uma variedade muito grande de texturas. Perfeito. Da nova coleção. Almofadas escolhidas. Vais escolher essas três? Eu acho que já, olha... Ah, estas quatro, então. André, podes deixar lá que eu já vou lá dar o toque. É? Olha, esta aqui escapou-nos. Esta também tem muitas cores. Também temos o padrão. Exato. Mais geométrica. Podia estar em substituição das liscas, por exemplo. Ok. Se lá em casa quiserem a mistura das cores. Portanto, temos uma variedade enorme. Acham que fiz um bom trabalho? André, eu não sei se isso é assim. Acho que a pesquisa de ajuda. Acho que a pesquisa de ajuda. Mas não está mal. Oh, André, tu és um querido, mas realmente, Ana, Ana é que é a rainha destas coisas todas. Portanto... Temos mais caixas ou não? Temos. Temos. Achamos só tirar aqui as alfadas. Não faltam aqui cheias, vazias. Vamos embora. Então, temos. Aqui está. Mais uma caixa. Mais uma caixa. Já vou ficar muito curiosa com o que é que vem mais a seguir. Ah! Mantas! Eu faço sempre isto. Eu abro uma caixa e tipo... Parece que estás no Natal, não é? Adoro mantas. Não, eu adoro mesmo. É tipo, manta no inverno com pipoca, meia no pé e a ver um filme. É perfeito. Ah, foi-se. Adoro. É o cenário perfeito. E olha, o cenário perfeito das mantas, que eu dou como dica lá para casa, é... Repara que temos uma coleção variada de texturas. Mais uma vez. E materiais diferentes. Eu não aguento. Gosto isto só. Eu não aguento. Querem trabalhar no Lama e Rã? Estás ótimo, André. Continua aí. Aproveita. Já não vou sair daqui. A gente já te chama. Mas ainda faltam umas coisas. Pronto. Portanto, temos mantas mais avoludadas, mais lã, mais pelo sintético e mais lã com textura. E aqui em versão algodão, porque às vezes até no verão queremos uma maniça. É verdade. A maniça, à noite, nas pernas, não é? Eu estou a olhar aqui para estas cores. Portanto, as cores do outono continuam, mas de repente é tipo, a moda está sempre aqui de braço dado com as tendências. É verdade. Vai acompanhando sempre a estação. No fundo, quando saem os desfiles de moda de cada estação, acabam por influenciar todo o mercado dos tecidos, todo o mercado que também vai à decoração e acaba por todos os tons que são usados. Normalmente, também são usados na decoração. Influencia os papéis de parede, os tecidos, as mantas, as almofadas, às vezes até os cerâmicos. Ok. Sim, faz sentido. A moda influencia imenso a decoração. E as tendências para este ano vão ser quais? Tens aqui todos os tons, os verdes, os tons terra, os tons que estão ligados à natureza. Tudo aquilo que é a nossa base. Tudo aquilo que é mais orgânico, tudo aquilo que é mais natureza, tudo aquilo que é mais ligado à terra. Tudo aquilo que nos traz paz, na verdade. Porque estamos em uma era de sustentabilidade e está a influenciar muito todo o mercado da decoração, tanto em materiais, como em texturas, como em tons. Sim, inclusive na nossa loja também já encontram muitos produtos sustentáveis, portanto, acho que esse vai ser o caminho. Olha, eu aqui vou colocar... Qual é que você vai escolher, Ana? Eu vou fazer uma conjugação porque é uma coisa que eu gosto de fazer lá em casa e há sempre um cesto, na maior parte das decorações que eu faço, há sempre um cesto ao lado do sofá, mantas. Nós não temos, mas... E nunca ponho uma, são três ou quatro, porque normalmente em casa há sempre quem anda à guerra com as mantas. Sim, a luta da manta, puxa daqui, puxa dali. Não, esta é minha, não, eu quero para mim, eu tenho isso lá em casa. Portanto, deixas sempre mais fofas. Há sempre alguém que vai buscar a manta mais fofa. E eu gosto muito de pôr num cesto, porque acho gira até no inverno, ficar num cesto ao lado do sofá e ficam assim enroladas. Portanto, aqui vamos pôr no sofá as mantas. E vais escolher uma ou queres... Não, vou misturar. Vais misturar? Vamos misturar as mantas e tê-las ali no sofá. Então, André, queres assumir esta responsabilidade? Aceita o desafio. Eu acho que assim, eu estou ansiosa para ver a parte final. Sim, fiquem desse lado, não se esqueçam. A Ana tem uma surpresa para vocês. Aproveitem para tirar as vossas dúvidas agora neste live, que nós respondemos em direto. E, no final, a Ana vai dar aqui o seu toque nesta sala que o André está a montar e a decorar. Nós estamos a tentar confiar, mas... Eu vou ter que ir para o toque final, mas o André está a fazer um excelente trabalho. Estás ótimo. Acho que... Aliás, não queres ir para o querido André? O apoio, o apoio deste live. Não sei se queres ir para o querido André a casa, talvez. Temos ir. Manter esta parceria de uma verdade. Nós nunca temos pessoas suficientes, portanto... Portanto, mantas escolhidas. Mantas escolhidas, é a coleção nova da Leroy desta estação. É uma variedade imensa. Temos mais caixas? Acho que temos mais uma caixa. Temos esta. Ana consegue? Esta poxinha nunca mais acaba. Quer ajuda? Portanto, muitas novidades. Temos. Ai, eu adorei. Eu adorei tudo o que nós abrimos. Temos algo que é uma novidade na Lua Merlin, já há algum tempo, mas que nesta estação veio em mais padrões e cores e variedade, que são os difusores aromáticos, que são... Cerâmica. Cerâmica, que são muito xícitos, são uma peça decorativa e, ao mesmo tempo, têm a função de ambientador, difusor, neste caso. Também temos os dos pauzinhos. Que é o mais tradicional. Que eu ainda não tinha visto, temos estas caixas com tons diferentes e temos as velas, não é? Não, e de repente o cheirinho passa a ser uma peça decorativa do nosso espaço. Também. Eu acho que é o toque final de qualquer decoração, não é? Muito bem. Porque de repente temos uma sala nova, mas acho que o aroma também faz parte. A fragrância que tu tens na sala... Traz tranquilidade... Tem que fazer parte da sala nova, da sala renovada. Termos um aroma mais quente no inverno, mais fresco no verão. É como aos perfumes. É como aos perfumes, claro. Tiraste-me as palavras da boca. Tu és capaz de sair de casa sem perfume? Eu não. Não. Claro. Então, eu não sou capaz de ter uma sala que não tenha uma vela aromática ou um ambientador. Também adoro. Ou um difusor destes. Também adoras, André. Calculo. Adoro. Ele adora. Ele adora. Eu vou precisar de ajuda. Ana, estás escolhido? Eu vou adorar pôr esta ali. Acho que vai pôr esta parte. Esta parte acho que vou conseguir. Uma pergunta. Soraya, FLC, tem azulejos na entrada de casa. O que aconselha para tapares? Eu aqui tenho que dizer, tenho que ver o querido onde dei a casa, porque nós já fizemos 37 mil versões de tapar os azulejos na entrada da casa. Ou com placas de gesso cartonado, mas é o mais difícil. Lambrim. Neste momento, a Loa Merlant tem uma coleção imensa de painéis ripados acústicos. Outros que não são acústicos, em madeira, em PVC, em ripado branco. Portanto, é super fácil de aplicar. Super fácil de aplicar. Pode-se colocar com prego líquido. Qualquer bricoleiro ou alguém que tenha mínimo jeito, consegue fazer aquele trabalho. Às vezes sem jeito nenhum. E fazem a mesma. E é uma solução super gira e que fica diferente e está para os azulejos. Dá logo ali. Em vez de ter que estar a tirar, picar e estar a estocar a parede, que é uma coisa que as pessoas não fazem. Sim, há solução da massa, não é? Mas depois temos que lixar e faz uma poeirada e depois temos que limpar. Aqui é tipo, o painel está feito, chega, aplica e já está. Nada disso. O painel ripado ou enfim, temos tantas soluções na Lommerlain e nós já usámos imensas no querido. Portanto, é ir ao Lommerlain e verem o querido na casa. Sim. Mais uma questão. Então, Maria Cássio Serranho, devemos ter a mesma fragrância na casa toda? Isto é uma boa questão. Porque de repente, é tipo, entramos na sala, está um cheiro, entramos em casa, está outro, vamos para o quarto, está outro. De repente, dor de cabeça. Ou achas que... Ou achas que... Ou achas que isto é ter na sala e nos corredores? Porque é onde precisamos de ter o aroma. Eu acho que os quartos podem ter uma vela, mas acho que não é tão essencial. E há pessoas que não gostam de dormir com um cheiro mais intenso, não é? Portanto, quem gosta e pode ter no quarto, acho que sim, pode ter no quarto também. E pode ser o mesmo cheiro do resto da casa. Ou então, se gostar de uma coisa mais suave para o quarto, ter uma coisa mais suave. Mas eu sou apologista de nos corredores ou no hall de entrada e na sala existir o aromatizador ou o ambientador, o difusor. Acho que sim, porque senão é uma confusão de fragrâncias e aromas na casa. Olha, isto está muito limpo. Já não temos caixas. Já estamos a ficar no fim da coleção. Difusores escolhidos. Não temos mais caixas, Ana. Acabou. Acabou. Vamos dar o toque final. Vamos dar o toque final. A nossa sala já não está tão despida. O André foi um querido. Temos uma sala. Portanto, temos as almofadas. Pequenina. Com as almofadas, que neste caso, eu vou colocar... Aliás, acho que aqui podíamos fazer uma coisa, como temos um sofá pequeno, acho que podemos fazer uma coisa mais central. Eu adoro. A Ana é super freestyle. É tipo, não era nada disto. Já está. Já está. Ela pega e faz. Este toque da almofada mais confortável. Eles fecham para baixo. Dar-lhe aquele toque que dá à almofada um ar mais fofo. Não é? Fazer este toquezinho. Sim. E aqui, por exemplo, vamos ter as mantas que podemos ter a mistura das várias. As texturas, não é? Mas eu acho que aqui fica sempre... Conseguem ver tudo? Não conseguem? Conseguem. Eu acho que sim, não é? A sala está quase pronta. Temos a manta fofa. E depois podemos ter esta só aqui a dar... Deixar as opções para não haver bolha. Exato. Nós somos três, por isso dá uma para cada um. Está ok? Esta eu acho que não vamos colocar porque... Queres tirar? Quero tirar. Então, tiramos. Acho que já chega. E temos as molduras. Em casa, raramente tenho. Portanto, as molduras não devem ser colocadas como temos aqui. André! Parece uma exposição. E aqui faz sentido fazer uma conjugação diferente. Eu preciso deste apoio. É normal. Olha, quando chegares a casa, a Inês vai-te pôr a decorar aquilo tudo. Portanto, temos, se calhar, antes uma conjugação mais dinâmica das três. Para não ser tipo tudo seguido. Da maior para a mais pequena. Pronto. E temos o difusor aqui. A fazer o cenário. A dar aquele toque. Mas o nosso espelho também ficou muito giro. Temos que falar da planta, não é? Eu acho uma coisa interessante. Desculpa ter-te interrompido. Tu aqui utilizaste os pretos e os dourados. Isto, na minha cabeça, é tipo... Estamos a usar dourado, é para continuar a usar dourado. É como bijuteria. Tipo, não misturamos. Mas tu aqui fizeste este contraste e ficou muito giro. E choca? Não. Não, pois não. Porque eu acho que cada vez mais essa mistura começa a ser desmistificada. Eu não gosto muito. Não adoro misturar o preto. Aliás, misturar o prateado com o dourado. Especialmente se forem um brilhante e outro escovado. Ok. Já não é tão harmonioso. Acho que o preto, hoje em dia, os metais, facilmente consegues misturar tanto com o prateado como o dourado. É quase como se fosse neutro. É tipo acabar com aquele pandan de tem que ser tudo dourado ou tem que ser tudo prateado. Eu acho que o preto podes perfeitamente conjugar. Até nas cozinhas podes ter uma torneira preta e ter os puxadores em dourado. Por que não? Depende depois do que é que se faz no resto dos passos. Olha, espetacular. Nós aqui fizemos um espaço que é pequenino, que era só para mostrar estes artigos da nova coleção, com as formas mais arredondadas, que é algo que é tendência, mais orgânicas, os tons terra e os tons neutros. Portanto, muito aqui a natureza. E uma coisa muito, uma dica muito importante, que é, na próxima estação, quando sair a nova coleção, tiramos a cor e este padrão e podemos, temos a base certa para colocar se calhar os tons de verde fresco, verde claro. Ou simplesmente substituímos. Exatamente, tens uma base perfeita. Mas eu queria falar da planta. As plantas são um mundo na Lua Merlin e esta eu escolhi. Não é uma planta, vamos ressalvar para lá para casa, que é um objeto decorativo verde. Ok. Porque, como é uma planta artificial, eu não quero chamar-lhe planta. Nem ofender ninguém. Para aquelas pessoas que ficam ofendidas com chamar uma planta. Efetivamente, é um objeto decorativo verde. Mas, que há ambientes que não podem ter uma planta natural, portanto, é uma solução de recurso. Eu aqui escolhi uma e na Lua Merlin, a coleção é imensa e tem boa qualidade, tem bom aspecto, tem bom ar. Não é aquela coisa plástica. Sim, eu acho que não se vê o novo que é falsa. É verdade. Não se vê. Não. Olha, temos mais uma pergunta. Já estamos aqui mesmo a chegar ao final. Eu estou a adorar. Obrigada por terem participado. Ainda vão a tempo para fazer mais questões. Então, ripado no hall aberto para a sala, está de moda? Não. Ainda não. Eu acho que não. O ripado é uma coisa que aquela... Imagino que estamos a falar dos ripados em verticais, madeira, de separar o espaço. Cada vez mais é tendência a espaços multifuncionais. É uma das tendências do próximo ano, é termos espaços que são a cozinha que convive com a sala, convive com o hall de entrada, ter escritórios na sala, ter zonas de trabalho nos espaços comuns. Portanto, cada vez mais os espaços são mais abertos e essa divisão visual, digamos assim, é uma solução que continua a usar-se porque cada vez mais temos espaços a ter o ripado que separa apenas visualmente o hall de entrada da sala. E que faz sentido fazer essas divisões, apesar de podermos estar ali todos juntos, o que é ótimo. Temos mais alguma? Sim, temos mais alguma. Qual aconselha? Fiz remodelação da casa toda e não sei se ponho cortinados nos varões ou naquelas calhas. Podem-me ajudar, se faz favor? Depende, se é uma sala mais contemporânea, por exemplo, normalmente usa-se mais a calha, que aliás até fica mais escondida e que não se vê. Mas também é uma solução o varão. O varão, eu aqui por exemplo coloquei preto e podias dizer, ah, temos um espaço mais claro, se calhar devia ser um tom mais claro. Não, porquê? Eu aqui como tenho mais elementos pretos, eu estou a usá-lo a meu favor e usar um tom que também está no espaço, não choca. Exato. Eu acho que o varão é sempre uma solução. Hoje em dia há muita gente que gosta, que já não gosta de recorrer ao varão porque acha que está ultrapassado. Eu acho que não. Não, eu também gosto. Eu acho que não está ultrapassado. Acho que está ainda em tendência, ou dourado, ou preto, ou prateado, ou em madeira. E a calha, para quem gosta de ter uma leitura mais contemporânea do cortinado, a calha é uma solução que faz sentido. Muito bem, não temos mais questões. Não temos mais questões. Ana, a nossa sala ficou lindíssima, está muito fofa, mas sabes o que é que falta para mim? Falta. Falta. Falta aquilo que está mesmo, mesmo, mesmo aí à porta. Falta mais um objeto decorativo verde, mas neste caso é especial. Falta o Natal. Falta o Natal. Falta a Arvo Natal. Ai, meu Deus, a nossa estrela. Não caias em cima da cabeça do André, por favor. O André Taz Marvo de Natal que já está decorado e com as luzes. Portanto, nós já tínhamos preparado esta decoração mais neutra. Temos uma coleção muito grande de vários tamanhos. Eu gosto de árvores grandes. Gosto que a árvore... Eu não gosto de entrar numa sala e parece que a árvore está sentada. Percebes? Uma árvore pequenina. Se a árvore lá em casa for pequenina, arranjem uma base e ponham a árvore Natal em cima de uma base, por favor. Porque ela tem que se impor na sala, ela tem que se... Tem que ter personalidade. Não é? Não pode estar sentada. André, temos luz. Vais dar à luz hoje? Vou. Portanto, nós aqui escolhemos uma decoração na árvore. Sim, mais uma vez os beijos. Sim, porque quis conjugar um bocadinho mais com o ambiente da sala. Não é obrigatório. Há pessoas que gostam muito do encarnado tradicional e de usar as cores mais tradicionais no espaço do Natal. E eu acho que faz sentido usarem o encarnado e as cores mais tradicionais. E também há as pessoas que gostam de que esse árvore Natal fique a coordenar com a sala, que foi o que eu fiz aqui. Sim. E mais uma vez a sustentabilidade também aqui muito presente. Mas essencialmente escolhi estas decorações e estas bolas porque são elementos naturais e a sustentabilidade também estar aqui presente. Eu achei importante. Gostei particularmente desta coleção das bolas com a corda. Parece uma coisa feita à mão. Olha, mas vamos dar vida à nossa árvore. Falta aqui. Eu não sei, acho que sim. Vamos em três, dois, um. Temos uma árvore. É Natal. Ela fica mesmo linda com luzes. E outra coisa muito importante é colocar luzes. Não é só uma luzinha. Aqui ainda tinhas colocado mais? Não, eu acho que está perfeito. Acho que está perfeito. E acho que agora posso dizer lá para casa a surpresa que nós temos. Ai sim, meu Deus, não podia esquecer. Então, nós vamos fazer uma grande surpresa aos seguidores das páginas da Lua Merlain que vamos oferecer uma árvore de Natal com a decoração escolhida por mim e a árvore escolhida por mim. Toda decorada, completa com as luzes, as decorações, as bolas. Vamos oferecer aos seguidores da página da Lua. Portanto, fique atento. É um seguidor? É um seguidor. Ou uma seguidora. Fique atento. Podemos concorrer todos, não é? Podemos. Fiquem atentos porque vamos fazer essa divulgação nos próximos dias. Bem, espetaculares. Se conseguirmos, talvez irem à loja comigo escolher, mas ainda não sabemos, pode ser uma pessoa de fora de Lisboa ou que esteja longe e isso não ser possível. Muito bom, muito bom. Vamos oferecer a árvore de Natal. Grande oportunidade. A árvore de Natal e a decoração escolhida por ti. Queres mais o quê? Queres mais o quê? Estás à espera do quê para participar? Até já. Boa. Ana, vamos aqui para a frente. Vamos. Quero agradecer. Já acabámos as caixas, não é? Sim, já acabámos as caixas, já acabámos o live, já mostrámos todas as novidades. Foi muito bom estar aqui contigo hoje. Eu estava aqui a noite toda a dar dicas e a falar sobre dúvidas que as pessoas têm lá em casa, porque eu acho muito giro. Tu és uma grande profissional. Temos muito de ver esta coleção que é super variada e é muito giro e tem os tons da estação. Conseguiste conjugar tudo muito bem, portanto os meus parabéns também. Ficou uma sala muito giro, completamente diferente, com personalidade. Com uma mostra da coleção, sim. Sim, portanto obrigada por estar aqui conosco. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todas as pessoas que nos estiveram a acompanhar. Não se esqueçam o lançamento hoje do nosso catálogo de decoração, de decoração outono-inverno. Portanto vão ver os produtos que nós falámos aqui. Todos os produtos que nós falámos aqui podem encontrar no nosso site em liroamerlan.pt ou em qualquer uma das nossas lojas. Um beijinho e até à próxima. Um beijinho e até à próxima.